Bem, agora vamos falar de Congresso Nacional. Após a bancada do PT anunciar apoio à reeleição de Rodrigo Pacheco na presidência do Senado, ele se reuniu com Lula e negocia agora a mesa diretora com o bloco governista. Do outro lado, o PL defende a candidatura de Rogério Marinho. E na Câmara, partidos formaram um bloco único em apoio à reeleição de Arthur Lira. Marília Sena, nossa setorista de Congresso, como que está o clima de eleição dessa nova legislatura? Boa tarde pra você. Clima de muita negociação, viu, Cate? Boa tarde pra você e pra todos que nos acompanham. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, querem tentar a reeleição, visam mais dois anos no comando do Congresso Nacional. Lira conseguiu fechar um acordo com 20 legendas que se uniram para apoiar a reeleição dele. Então, a reeleição de Lira na Câmara dos Deputados já é quase unânime, já é unânime praticamente. Ele conseguiu até um grande feito, que foi juntar o PT e o PL, dois partidos que são adversários no Congresso Nacional. O PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, e o PT, partido do presidente Lula, se uniram para apoiar Lula no comando da Câmara dos Deputados. Inclusive, tem até acordo entre esses dois partidos para a presidência da Comissão de Constituição e Justiça, a presidência mais importante da Câmara dos Deputados. Lá, o acordo que está sendo construído é o seguinte, o PT quer ter a presidência da CCJ durante este ano de 2023, e para conseguir, está fazendo um acordo com o PL, o Partido Liberal, para que o PT fique em 2023 e o PL fique em 2024. Ou seja, dois partidos muito adversários, que estão fazendo esse acordo para costurar a candidatura à reeleição de Lira e para ter aí um certo diálogo no Congresso Nacional. Já no Senado Federal, a situação está mais desgastante para Rodrigo Pacheco. Por quê? Porque o PL apoia o senador eleito Rogério Marinho, é o candidato do pessoal da bancada do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas o Rodrigo Pacheco ainda sai na frente. Só que é uma eleição que o voto é secreto, então pode haver traição. Então, por exemplo, a União Brasil no Senado Federal está dividido, e aí Rodrigo Pacheco escalou Davi Alcolumbre, presidente da CCJ, para alinhar ali a União Brasil para conseguir eleger Pacheco. No momento, Pacheco tem mais ou menos 45 votos. São necessários 41 votos. Já o Rogério Marinho tem 25 votos. Ele une o PL, une o PP e o Republicanos. Essas siglas juntas dão 25 votos. Os Pacheco saem na largada, mas ainda precisam consolidar mais votos. E esse foi um dos temas da reunião do presidente Lula ontem à noite com ele na residência oficial. E por falar em residência oficial, Catiúcia, as residências oficiais aqui em Brasília estão muito badaladas, digamos assim. O presidente da Câmara dos Deputados está ali costurando apoios, recebendo bancadas, né? Ontem ele recebeu para o almoço a bancada do Rio e de noite a bancada de São Paulo. A gente acompanhou que até tarde estava tendo o jantar lá. E o Pacheco também está consolidando os seus apoios, recebeu o presidente Lula ontem. Cati. Muito obrigada, Marília Sena. Pois é, como ela disse, depois da bancada do PT anunciar apoio à reeleição de Rodrigo Pacheco na presidência do Senado, ele esteve com o presidente Lula e agora negocia, então, a mesa diretora com esse bloco. E do outro lado, o PL defende a candidatura de Rogério Marinho e ainda pode chegar lá. Na Câmara, partidos formaram um bloco único em apoio à reeleição de Arthur Lira. E, claro, para falar sobre Câmara e Senado, a gente chama José Maria Trindade. José Maria, até quarta-feira, essas negociações no Congresso podem mudar algum cenário? A Marília falou, usou o termo traição. Isso pode acontecer, então? Pode. Dizem aqui na política de que a votação secreta é como no escurinho, dá uma vontade danada de trair. E isso acontece. Olha, o Arthur Lira está tão forte e se elegendo de tal forma que será uma pedra no sapato do presidente Lula. Vai mandar na Câmara dos Deputados. Não só venceu, como venceu de uma maneira inquestionável. Já no Senado Federal ficou meio dividido. Governo não pode perder a eleição nem na Câmara nem no Senado. E Lula está apostando em Rodrigo Pacheco. Ele sai realmente na frente. Matematicamente, pelas contas, já seria reeleito na próxima semana. Mas agora há pouco disse aqui, na Jovem Pan, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, né? De que ainda existe a possibilidade de Rogério Marinho virar alguns votos e chegar na frente. PL não fechou o acordo no Senado Federal. Se houver a derrota, vai custar caro, né? Fica sem participação na mesa diretora e em comissões permanentes importantes para um trabalho de oposição do governo. É a política Catiúcia. É uma semana importante. A disputa pelo poder que não passa pelo voto do povo. E assim, das raposas políticas que moram por aqui. Muito obrigada, José Maria Trindade.